Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, vamos ao vídeo. Esther e Inácio estão presos na cabana, não há como ir até Ouro Verde nem como voltar a Santana e o Inácio diz, teremos que passar a noite aqui e a Esther diz, não Inácio, eu tenho medo deste lugar e o Inácio diz, é deste lugar que você tem medo, Esther? E a Esther diz, não, o Inácio diz, você tem medo de mim? A Esther diz, não, eu tenho medo de mim. Inácio e Esther ficam se olhando o tempo todo e o Inácio diz, bom, tira essa roupa molhada, senão você vai acabar ficando doente, se acontecer algo com você, eu não sei o que será de mim. Esther começa a tirar o vestido e pede que o Inácio ajude ela a abrir o vestido atrás. Inácio ajuda a Esther a tirar a roupa e diz, bom, eu vou procurar algo para você se cobrir. Inácio encontra uma manta e cobra a Esther e a Esther diz, e você, Inácio? Inácio diz, eu estou bem. Eu estou bem. Tem certeza que você está bem. Esther diz que sim. Inácio faz de tudo para se afastar da Esther e diz, bom, eu vou lá fora. E a Esther, mas está chovendo muito. Inácio diz, vou procurar algo para a gente comer. Inácio sai correndo enquanto isso na casa da Idalina. Idalina está conversando com Leopoldo. E diz, claro, se eu souber de mais detalhes do dia em que a Luzia ouviu aquela moça falar do bilhete que eu escrevi. Eu descubro, Leopoldo, onde está essa aventureira que quer dar o golpe no meu neto? E consigo separá-los definitivamente? Claro. Com esse dote anunciado de trezentos contos de réis da Alice, aquela tola pode cair na conversa de qualquer um. Leopoldo diz, chega, Idalina, já não basta tudo o que você fez. E a Idalina diz, eu quero que você vá a Ouro Verde amanhã e ache um meio de marcar o encontro meu e da Luzia. Eu preciso falar com ela. Enquanto isso, na estalagem, todos estão comentando sobre o temporal. E o Sobral diz que terá que passar a noite ali mesmo, na estalagem, que não tem como voltar para Ouro Verde. Enquanto isso, na cabana, Inácio consegue pescar um peixe e prepara para ele e a Esther. Ele faz uma fogueira para aquecê-los. Esther agradece o Inácio. Inácio diz, de fome, nós não morremos. E a Esther diz, não morremos não, Inácio. Já estamos resistindo a tantas coisas. Esther fica pensativa pensando nela e no Inácio. E o Inácio diz, está pensando em que, Esther? E a Esther diz, apenas bobagens, Inácio. Enquanto Inácio fica também pensando na Esther, nos momentos em que eles passaram juntos. Esther diz, Inácio, a chuva diminuiu. Vamos embora daqui? Seu pai deve estar aflito. Inácio diz, não há como sair daqui. Está muito escuro, Esther. Só podemos chegar na Ouro Verde andando e está tão escuro que poderemos nos perder no caminho. Melhor ficarmos aqui. Inácio vai alcançar um pedaço de peixe na boca da Esther. Faz carinho no rosto da Esther. Eles quase se beijam. Inácio se afasta e diz que irá preparar um lugar para a Esther dormir. Ele arruma um lugarzinho para a Esther dormir e a Esther diz, com certeza, eu irei dormir muito bem. Estou exausta. Mas e você, Inácio? Vai dormir onde? E o Inácio diz, eu me arrumo em qualquer canto. Estou acostumado a vir aqui. Eu vim aqui caçar com meu pai, com Abelardo. E o Inácio fica contando as histórias enquanto Esther está deitada. E o Inácio diz, eu, meu pai e o Abelardo. Vinhamos aqui, dizíamos que íamos caçar. Era apenas uma desculpa para sairmos juntos, porque sempre que eu tinha um coelho ou algum animalzinho na minha mira, o Abelardo ficava com pena e não deixava eu atirar. E no fundo eu também sentia pena até o meu pai. E nisso, Inácio olha e vê que a Esther adormeceu. Inácio faz carinho na Esther enquanto ela dorme e se afasta. No dia seguinte, Esther acorda e não vê o Inácio dentro da cabana. Ela sai do lado de fora chamando pelo Inácio e encontra o Inácio em um canto ali do lado de fora, dormindo, sentado. Esther acorda o Inácio e o Inácio diz, você está bem? Esther diz, sim, mas você dormiu aqui fora, Inácio? Inácio diz, eu não poderia dormir lá dentro, Esther. Esther diz, que entende. E o Inácio diz, bom, já está tudo seco. Podemos voltar, Esther? Inácio e Esther saem da cabana para ir a Ouro Verde. Enquanto o Leopoldo está na Ouro Verde e vê a Luzia, vai para chamar a Luzia. Bem na hora, Inácio e Esther chegam. E o Leopoldo diz, vocês? O que aconteceu, Inácio? Inácio diz que devido à chuva eles tiveram que pernoitar na cabana de caça e voltaram andando. E o Leopoldo diz, bom, o barão não voltou, Henrique ainda não chegou, deve ter ficado na estalagem por conta da chuva. E a Esther diz, então Henrique não chegou ainda. Leopoldo diz que não, Esther pede com licença e diz que está cansada. Inácio diz, me desculpe, meu avô, não vou ficar conversando com o senhor, porque eu estou exausto. E nisso o Leopoldo se aproxima da Luzia e diz, Luzia, dê um jeito. De ir falar com a Idalina, ela precisa falar com você ainda hoje. Enquanto isso, Olívia é super feliz, está no empório com a Juliana, Mariano e dando dicas de venda para a Juliana. Nisso, Bárbara Alice e Gino chegam ali no empório. E a Bárbara diz, parabéns pela compra da loja, Olívia, ficou admirada. Uma mocinha como você, tomando conta de negócios. E o Gino fica olhando para ele o tempo todo. Olívia agradece. A Bárbara diz, impressionante como necessidade. As notícias se espalham, não é? Bom, esse é o meu noivo, Mariano. Vocês já o conhecem, né? E Gino diz, prazer. Claro que eu conheço. Filho do saudoso, Xavier. E o Mariano diz sim. A Olívia diz, é meu noivo. E pelo jeito você lembra do seu Higino, não? E o Mariano diz, claro que sim. E nesse Higino diz que precisa ir ao banco e sai. E a Juliana fica mostrando uns modelinhos novos de chapéu que chegou no empório. E a Alice viu a Belardo passar e corre para falar com a Belardo. E diz, a Belardo, espere. A Belardo diz, estou com pressa. E a Alice diz, ai, Belardo, nós nos encontramos tanto casualmente que parece a obra do destino. E o Abelardo diz, apenas coincidência, com licença. E a Alice diz, ai, Belardo, você vive me evitando. Podemos nos encontrar para conversar outro dia? E o Abelardo diz, eu estou com pressa, com licença, e deixa. A Alice falando sozinha. Enquanto isso, Henrique chega na Ouro Verde, vai no quarto e diz, Esté, eu já soube que você passou a noite na cabana de caça. Como você está? Você está muito cansada? E a Esté diz, estou sim. Mas foi tudo bem. E o Henrique diz, o que me deixou mais tranquilo, foi que eu soube que você estava com o Inácio. Pelo menos perigo não passaram. Ele conhece muito bem a cabana. E a Esté diz, é, o Inácio foi muito cuidadoso comigo. Ele fez o que pôde para tornar tudo mais fácil. E o Henrique diz, é, ele conhece muito bem aquele lugar. Eu costumava levar ele ao Abelardo lá para caçar. E a Esté diz, é, ele me contou que era caça sem vítimas. E o Henrique diz, nossa. E o Inácio, falando assim abertamente, há tempos atrás, ele inventava, até inventava histórias. Que nós caçávamos várias coisas. Nunca disse a ninguém que nós nunca caçávamos nada. Ele deve confiar muito em você, Esté. E a Esté diz, é, pode ser. E o Henrique diz, descanse. Assim você se recuperará mais rapidamente. Foi apenas uma noite mal dormida. Enquanto isso, gente, a Zumira chora e sofre ao contar para Rosário e Cristóvão, que não era Marta na fazenda do Higino. E o Jesus diz, Zumira, não fique assim. Bom, a notícia já se espalhou. As pessoas estão tentando nos ajudar. E o Cristóvão diz a Zumira, não fique assim, porque ainda você vai passar por isso várias vezes. Até encontrar a Marta. Rosário diz, você vai encontrar a Marta, eu tenho certeza, Zumira. Nisso Jesus conta para o Cristóvão, que quando estavam lá na fazenda do Higino, ele ouviu o Higino aflito, preocupado com uma praga que estava. Estava se alastrando no cafezal. E ele diz que está na hora de contar para o barão. Jesus vai contar para o barão que viu o Higino preocupado lá, porque havia uma praga no cafezal. Enquanto o conselheiro vai falar com ventura sobre a construção da sede. E o Higino diz, ai, me desculpa, estou com a cabeça cheia, estou aflito, porque há uma praga no cafezal. Eu chamei até um técnico de Valença para avaliar o meu cafezal, para ver o que aconteceu. Eu não consigo me concentrar. E nisso o técnico, que ele chamou, chega e o Higino diz, então. E o técnico diz, infelizmente, é uma praga sim, seu Higino. Bom, estamos estudando para saber o porquê. A segunda fazenda que encontramos é raríssimo. E o Valdiré, ainda bem que pegou apenas um pedaço do cafezal. Podemos queimar para que a praga não se alastre. E o Higino diz, então, vamos fazer isso imediatamente. E o senhor, seu conselheiro, avise todos os fazendeiros da região. O mais rápido possível. E o conselheiro diz que irá convocar uma reunião. E o Higino finge estar preocupadíssimo, sem saber o que está acontecendo. Sendo que foi ele mesmo, né gente, que fez isso para prejudicar o barão. Enquanto na casa do Sobral, Esther e Inácio estão almoçando. Rosário está o servindo e a Esther diz que não passou fome na cabana. Que o Inácio preparou um peixe delicioso. E a Rosária diz, o Inácio nunca soube que ele cozinhava. E o Inácio diz, é necessidade, faz o homem, Rosário. Nisso, Sobral chega e diz que vai para a vila. Porque Jesus alertou a ele que há uma praga na fazenda do Higino. E o Inácio diz, eu ouvi falar de um bicho que atacou um cafezal. Mas muito longe daqui, deve ser alarme falso. O Ventura pouco entende de café, meu pai. E o Sobral diz, é mesmo assim, eu vou ver o que está acontecendo. Nisso, Abelardo chega e diz que o conselheiro mandou um bilhete. Avisando ao barão que terá uma reunião urgente para falar sobre a praga do cafezal. Barão e Inácio dizem que não vão se preocupar. Porque deve ser apenas um alarme falso. Enquanto a Luzia vai falar com a Idalina. E a Idalina diz, eu preciso saber tudo sobre a carta. Tudo. E a Luzia diz, que carta nunca a carta que eu sou, é da carta de alforria que eu quero. E a Idalina diz, pare de se fazer de sonsa, menina. Eu quero saber onde você ouviu falar do meu bilhete falso. E a Luzia diz que só conta se a Idalina der a carta de alforria. E a Idalina promete dar o dinheiro para a Luzia pagar a carta de alforria dela. Se ela contar onde ela ouviu falar do bilhete falso. E a Luzia diz que ouviu falar no quarto da Palmeira, na estalagem. Mas não sabe quem viu o bilhete. Só sabe que estava no quarto da Palmeira. Nisso o conselheiro chega. E a Idalina finge que pediu para a Luzia levar algo que ela havia esquecido na Ouro Verde. O conselheiro avisa a Idalina que haverá uma reunião ali na casa dele. Com os membros da associação. Enquanto isso, Esther está olhando para a foto dela e do Inácio. Inácio bate na porta do quarto e Esther diz quem é. Inácio abre a porta e diz apenas eu gostaria de saber como você está, Esther. Apenas isso. Esther diz que está bem. Inácio diz que vai sair. Esther diz fique. Inácio entra no quarto e a Esther está olhando para a foto dele e dela. E aí Esther diz não adianta fingir, Inácio. Inácio pega aquela foto. Fecha a porta do quarto e Inácio diz não adianta fingirmos que não está acontecendo nada. Você sabe o que está acontecendo. Eu não aguento mais, Esther. Vamos contar tudo, enfrentar tudo antes que seja tarde demais. Por favor. Antes de não suportarmos mais essa situação, Esther. Nós vamos acabar fazendo uma tolice. Aí sim vamos nos arrepender para sempre. Estamos fazendo mal ao meu pai. Se falarmos para ele agora, ele tem a chance de encontrar outra mulher e ser feliz, Esther. Inácio faz carinho na Esther e diz eu não suporto mais mentir. Eu não suporto. E a Esther diz eu estou com medo. E o Inácio diz outra noite como essa que eu passei eu não vou aguentar. E a Esther diz eu não consigo mais ficar um minuto sozinha com você. Nisso Inácio beija Esther. Os dois se beijam na cama do barão. Esther se afasta do Inácio e diz não podemos, Inácio. Não podemos. Inácio se afasta e diz vamos contar logo a verdade. Eu não aguento mais isso, Esther. Por favor, vamos contar a verdade. Inácio sai nervoso enquanto isso, gente. Na reunião da associação, o Irgino finge estar preocupadíssimo com todos e diz que houve uma praga no cafezal dele. Que ainda bem que ele viu há tempo que ele chama o técnico de Valência. Ele conseguiu já queimar o cafezal. Mas todos ali precisam olhar as suas plantações para saber se a praga também chegou ao cafezal dos outros fazendeiros. Sobral diz eu irei fazer isso. E o Irgino diz faça isso, barão. Faça. Porque é muito importante. Irgino finge se preocupar com o barão. E enquanto a Idalina vai até a estalagem para falar com o Palmyra. Inácio está dando ordens ao Clemente. Esther, chega ali na sala e Inácio vai falar com a Esther. E a Esther diz, Inácio, eu pensei muito. Acho que não há outra saída. Temos que ter coragem e contar toda a verdade. Eu preciso ter coragem. Vamos contar tudo para o seu pai. Tudo o que aconteceu desde o começo. Porque nós não falamos para ele. Vamos contar tudo para ele. E o Inácio diz, ele vai entender. E a Esther diz, eu não sei. Ele me ama, Inácio. E o Inácio diz, claro que ele te ama. Quem não iria amá-la? E a Esther diz, mas eu vou contar tudo mesmo assim. Eu não consigo mais guardar isso comigo, Inácio. Eu amo você. Eu preciso de você. Inácio abraça a Esther. E a Esther diz, ele sabe que eu amava um homem que havia me abandonado. Ele vai entender. Mesmo que não entenda, que não aceite nunca. Vamos contar tudo para ele. Não há o que fazer. Por favor, Inácio, vamos fazer isso. Eu sei que será difícil. Você está mesmo disposto a ir até o fim? Porque eu preciso muito de você do meu lado. Inácio diz, eu sempre estarei ao seu lado. Sempre. Vamos contar logo. E vamos ir embora daqui. Porque aqui não poderemos continuar vivendo. Vamos a São Paulo. Não sei. E a Esther diz, vamos primeiro contar a verdade. E depois fazer planos. E o Inácio diz isso. Inácio e Esther quase se beijam. Enquanto isso, gente, o barão e o Abelardo estão olhando o cafezal. E eles veem, gente, que a praga tomou conta de todo o cafezal. De todo o cafezal. Sobral, gente, se desespera, sai correndo e chora ao dizer para o Abelardo que irão ter que recomeçar desde o início. Que perderam todo o cafezal. Toda a plantação. Enquanto isso, gente, o Higino, o Vitório e o Valdir estão comemorando a derrota do barão. Enquanto o Inácio e o Esther estão conversando e eles ouvem barulho da carroça. E o Inácio diz a meu pai. Ele chegou. Vamos contar agora, Esther. E a Esther diz, vamos. O barão e o Abelardo entram arrasados. E o Inácio diz, meu pai, eu preciso falar com o senhor. E o barão não fala nada, apenas faz carinho no Inácio e senta. E o Inácio diz, o que aconteceu, meu pai? E o Sobral diz a praga. Tomou conta do cafezal, Inácio? Perdemos toda a plantação. Toda a plantação. Inácio fica chocado, Esther fica arrasada. E o Henrique chorando diz, teremos que começar e do zero, meu filho. Teremos que recomeçar. O barão está arrasado. Todos ficam arrasados, né? E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, gente, bem na hora que o Inácio e a Esther revelaram toda a verdade. Aquele Gino é uma peste, né? Escrevam nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.